Olá, meu nome é Guilherme Castelar e você está ouvindo mais uma edição do podcast Abelha. Este programa faz parte de uma série de entrevistas que fizemos com os coordenadores das pesquisas sobre polinizadores no Brasil e que foram financiados pela chamada pública número 32 barra 2017, CNPq, MCTIC, IBAMA e Abelha. A intenção é divulgar os principais resultados e benefícios para a sociedade dos estudos que eles lideraram e que foram concluídos em novembro de 2022. As demais entrevistas estão disponíveis no site da Abelha, no nosso canal no YouTube e nas principais plataformas de podcast. Lá no site tem também mais informações sobre a chamada pública. O professor Geraldo Fernandes, da Universidade Federal de Minas Gerais, foi um dos coordenadores de pesquisas com quem conversamos. Nós o entrevistamos durante o Congresso Brasileiro de Jeitomologia, que aconteceu em setembro, no Ceará. Ele explica a seguir como é que foi o estudo e quais são as conclusões que lhe chegaram. Meu nome é Geraldo Wilson Fernandes, eu sou professor titular de ecologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Trabalho com interações entre insetos e plantas, principalmente. Nesse trabalho da chamada pública, nós estamos interessados em entender quais são os parasitos e patógenos que atacam a abelha ápice melífera e as abelhas sem ferrão no território brasileiro. Nosso trabalho, então, consistiu em visitar rapiários em três regiões principais do Brasil, a região sul, sudeste e nordeste, na busca de doenças e parasitos que poderiam estar acometendo a esses apiários nessas três regiões do país. Nós encontramos que aquelas colmeias nos quais existem parasitos e patógenos, também são aquelas colmeias que nós temos aí, registro também de doenças, que terminam por impactar a produção dessas colmeias e também conduzir as espécies ou as colmeias à morte. Então, isso está bastante difundido no Brasil. E nós também observamos que muitas dessas doenças estão passando aí, às vezes, de apiários ou de locais onde se tem o ápice melífero, que podem passar também para as abelhas sem ferrão. Também nós observamos a grande importância que tem a composição florística, ou seja, o número de espécies que estão florindo, que são utilizadas pelas abelhas, na saúde dessas colmeias. E isso quer dizer, então, que áreas mais bem protegidas, com maior índice de florestas ou de vegetação nativa, nós temos colmeias mais saudáveis e mais resistentes a pragas e patógenos. Agora, nosso trabalho também está concentrado em buscar, saber quais são os vírus e quais são as bactérias e fungos que existem nessas colmeias, nesses apiários ao redor do Brasil. Nós já passamos uma fase que não conseguimos completar por conta da pandemia, com laboratórios fechados. Então, em uma parceria aí com um grupo do México, com o Laboratório de Análise Moleculares de Morelia, da UNAM, da Universidade Nacional Autônoma do México, nós estaremos, então, iniciando essas análises, né, para entender todos os vírus e bactérias presentes aí e cremos que vamos achar grandes variações, né, dependendo do tipo de vegetação, do tipo de recurso que essas abelhas utilizam. Essas conclusões que vocês chegaram, como elas podem ser úteis lá para o setor público, na definição de regulamentações ou de legislação específica para criar as abelhas? Ok. Os produtos originários aí, desses apiários, né, do cultivo de abelhas, né, seja é lápis, meífera ou sem ferrão, né, o mel, o própolis, ela é real, são muito importantes na economia brasileira. E há um mercado gigantesco internacional, mas um mercado que prima por qualidade. Então, com o grande potencial, né, de contaminação desses produtos por pesticidas, né, é um problema que nós precisamos entender profundamente para que possamos, então, vender, né, exportar produtos de melhor qualidade com grande aceitação no mercado internacional. E isso é importante, porque o número de apiares, o número de pessoas envolvidas nessa atividade é muito grande. E, em geral, esses apicultores são um segundo trabalho que eles têm para complementar a renda. Mas se nós dermos a eles mais conhecimento e capacidade de investir nesse pessoal, eles podem, inclusive, começar a produzir em grande escala e melhorar a economia local, regional e, certamente, mercado internacionalizar mais esse produto de grande demanda no mercado internacional. Mas é preciso investimento no país, é preciso conscientização do governo, né, a respeito da importância disso e investir mais em pesquisa e desenvolvimento. Qual que você elencaria como público alvo, assim, para as conclusões do trabalho de vocês? Pode ser, e quais são os benefícios para esse público? Eu acho que o produtor rural poderia ser o grande beneficiado, né? Se nós dermos alternativas, essa pessoa vai ficar no campo, não vai para a cidade, ainda vai auxiliar ainda no cultivo das abelhas, que vão refletir na polinização de espécies de interesse agrícola, florestal. Então, isso só vai acontecer se essa pessoa ficar no campo e se ela for estimulada a isso. Eles são os grandes beneficiários, mas os beneficiários, na verdade, somos todos nós, né? Então, não precisa, eu acho que tem que entender como se fosse uma coisa só do produtor rural, né? Que são numerosos, tem apicultores em todo o Brasil, mas não só eles, porque todo mundo, é uma cadeia produtiva e o que o mundo busca agora é essa cadeia produtiva mais justa, né? Então, mas nós precisamos valorizar bastante o trabalho dessas pessoas e dar a eles condições de nos ajudar a ser melhores. Nós somos ricos, mas pobres, por causa de uma ignorância tremenda nessas políticas públicas que temos até hoje. Não é só de um governo atual, mas é histórico. Então, nós precisamos avançar, precisamos passar dessa linha, mudar de fase. Lembrando, tá, que você ainda pode ouvir as outras oito entrevistas com os resultados das demais pesquisas da chamada pública no nosso site, abelha.org.br, no nosso canal no YouTube e também nas principais plataformas de podcast.